Paulo, caminhando para o final aqui, vamos duas questões rápidas aqui. Disso tudo que a gente conversou, dá uma dica para os ouvintes aí de como que eles podem evitar essa fadiga mental, principalmente durante o ciclismo? É, é uma recomendação que não é feita só para a fadiga mental, mas para outras questões de saúde, né? Fazer pequenas pausas ao longo do dia, para dar uma cortada nessas tarefas de alta demanda cognitiva, né? E esse aspecto de tomar cafeína seria uma medida pós-fadiga mental e não protetiva. Então a gente tem que pensar que funcionaria como um remédio, não como uma prevenção, tá? E evitar também de ficar tomando café, café ao longo do dia, para se manter acordado. Utilizar outras estratégias, né? De distração, tá? E quando eu falo de distração, não é ir para o celular também, é respirar, conversar, encher o saco de alguém, isso daí eu sou bom também para encher o saco. Contar piada ruim, tá? Espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente aí, para a gente contar umas piadas ruins aí, trocar umas figurinhas, tomar algum líquido aí, que não sei qual tipo de líquido que vocês tomam também. E, enfim, né? A gente, eu acho que a gente precisa desbitolar, né? Está todo mundo muito bitolado ultimamente, a gente precisa desbitolar um pouco. Eu acho que é a principal recomendação. Boa, boa. Muito legal essa perspectiva que você trouxe, Paulo. E, assim, pessoal, aproveitando o gancho aqui, para fazer outro merchan, a Ana, ela tem o Instagram dela, ela compartilha várias informações sobre práticas de respiração. Então, isso aí que o Paulo falou é muito legal. Segue ela lá, pega as dicas que ela está dando agora, que com certeza vocês vão ter estratégias aí para poder ter esses momentos de calma durante o dia, esses momentos aí que a mente vai dar uma relaxada.